O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. O recadastramento, como o Amor falou, está chegando ao final, agora dia 14 de novembro, último dia. Ainda faltam 6.500 eleitores para fazer o recadastramento. Nós não temos condições físicas, nem humanas, para atender todo o eleitorado que está faltando. Nós vamos atender, dentro do possível, desses 6.500, talvez 500 a 800 eleitores. Pedimos para garantir horário que agenda e via internet, pelo site do tribunal, é super simples. Mete no Google ali, TRRS, agendamento eleitor e pode marcar o seu horário. Importante, documentação. O comprovante de interesse é obrigatório. Um documento de identidade, CPF e o título, se tiver, traz um. Se não tiver, não tem problema nenhum. Os filhos que não têm 24 anos ainda, só traz a conta de luz ou de água atual, sempre atual, do pai ou da mãe e a documentação deles. Os que têm mais de 24 anos, em função de uma portaria que nós temos aqui, eu estou solicitando que o pai ou a mãe assine no documento e traga a carteira de identidade junto do pai ou da mãe para nós confirmarmos a assinatura. Não precisa registrar em cartório nem nada, nós autenticamos aqui. A primeira consequência do título cancelado é pode bloquear o CPF, essa é a primeira coisa. Aqueles beneficiários que não têm 70 anos ainda podem trancar o benefício, quem não tem 70 anos. Quem passou em concurso não consegue assumir em concurso. Funcionário público tranca pagamento. Quem quiser viajar para fora do país não consegue viajar para fora do país. E outras consequências que aí tem um cabedal todo no código eleitoral que vai atrapalhar a vida do eleitor.